Eu gostava, antes de mais só uma espécie de parênteses, dizer que há documentos que foram aqui referidos que estão pedidos ao BES desde praticamente o início dos trabalhos desta Comissão e que ainda não foram entregues, nomeadamente o reporte interno da evolução da carteira de crédito, os créditos abatidos ao ativo, para nós termos a perceção de quais foram as dívidas que geraram as imparidades e as provisões que conduziram o BES ao colapso e qual é a sua reavaliação neste momento. Solicitámos isso, logo no início até agora não chegou, a cooperação, pelo visto, também não é assim tão eficaz quanto nos quer fazer parecer. Foi solicitado em novembro e eu acabo de assinar um ofício a insistir, dirigido ao Sr. Luís Máximo dos Santos. Acabo de assinar, embora esteja aqui ao meu lado. Sr. Presidente, eu aproveito então só para aproveitar o vento favorável, para relembrar que estes documentos foram igualmente solicitados ao Banco de Portugal e ao Novo Banco. Assinei os dois, mas já fiz uma referência a quem está presente. Obrigado, Sr. Presidente. Vou comentar só o que o Sr. Deputado afirmou e eu percebo, repare. Veja o seguinte, só também para deixar este elemento à sua consideração. Todos estes elementos são elementos históricos do BES, quer dizer, são do BES anterior à medida de resolução. Estão-lhe confiados agora, presumo. Com certeza, não estou a dizer o contrário. Aliás, a responsabilidade dessa informação é nossa. Mas, e quando digo isto, não é no sentido de, como é que eu vou dizer, minorar por qualquer modo a cooperação que tem tido com o Novo Banco tem sido bastante eficaz, mas esses elementos, de facto, eu vejo-me sempre na contingência de eu ter de solicitar ao Novo Banco. E, portanto, independentemente, enfim, da boa vontade que gostaria que, e sei que não o fez, não é essa a ideia, que pôr em causa, a verdade é que por vezes há dificuldades operacionais, num período que é turbulento para as duas instituições, não é, porque, enfim, por razões óbvias, aliás, esta praticamente renasceu, não é, como já vimos, e isso, enfim, sem prejuízo, enfim, das instituições serem sempre da prioridade, nos termos que acharmos, quando isso sustificar, há respostas à Comissão, mas às vezes realmente há dificuldades operacionais por força disso, mas eu tomo nota e irei, enfim, inteirar-me do que é que se está a passar. Muito bem, eu não queria deixar de dizer o seguinte, a colaboração com o Banco BES tem sido importante e temos tido respostas positivas. Não queria deixar de fazer essa menção. O Sr. Dr. Luís Máxim dos Santos sempre teve o cuidado de me reportar as dificuldades que tem, mesmo logísticas, no que diz respeito a fazer chegar determinados documentos à Comissão. Tenho certeza que essa colaboração positiva vai continuar e que nós teremos acesso a todos os documentos. E vamos então entrar na matéria, no mérito da causa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte do PCGP só podemos saudar essa iniciativa de contactar novamente o BES. Esses documentos são fundamentais, nós compreendemos as dificuldades, o BES não tem trabalhadores. Já tem. Já tem. Mas tem certamente muitas dificuldades. Um bem sabe, sem trabalho nada funciona. Tem muitas dificuldades, mas os prazos para esta Comissão trabalhar também são muito apertados e precisamos de saber efetivamente quais foram os créditos que não foram pagos e que geraram imparidades na ordem dos 2 mil milhões de imparidades, metade mais ou menos do total das provisões que foram pedidas ao BES. Porque o Sr. próprio Dr. Luís Máximo dos Santos levantou esse problema mais conceptual sobre a questão da resolução, eu gostava de lhe perguntar se, na sua opinião e tendo em conta até a sua experiência, se nos parâmetros do Banco de Pagamentos Internacionais considera que o BES era um to big to fail, um banco demasiado grande para falhar? Bom, essa, enfim, é uma pergunta realmente... Essa é uma questão que tem estado no núcleo das discussões da crise financeira, não é? No fundo, saber, por um lado, como o próprio Governador do Banco de Inglaterra disse uma vez, se o banco é demasiado grande para falir, então tem que ter uma dimensão mais pequena. Porque numa economia de mercado não pode haver entidades que estejam isentas da falência, não é? Agora, a verdade é que a falência de um banco é realmente um acontecimento muito diferente da falência de qualquer outra empresa. Enfim, todos sabemos isso, o efeito sistémico, o facto de lidar com capital, com recursos que não são do banco, enfim, são da generalidade, e numa economia altamente financeira, financeira exata, ou, enfim, como as pessoas dizem, isso ainda ganha maior relevo. Vamos lá ver, o BES, enfim, pela cota de mercado, sem dúvida nenhuma, era um BES, era um banco que, se tivesse entrado em liquidação, enfim, eu penso que seria um problema extremamente complexo, não é? Para o sistema financeiro português, não tenho dúvidas nenhumas disso, não é? Isso parece-me que é uma opinião comumente partilhada, não é? E, enfim, isso será um dos fundamentos também para a adoção da resolução, não é? O gigantismo do banco e do grupo, do conglomerado misto, inclusivamente, foi, enfim, não foi obra do acaso, foi o acumular de vários anos de políticas de favorecimento, de um comportamento tentacular, de favorecimento na atribuição de crédito, desvio, mas isto é apenas um comentário meu. Gostava também de lhe pedir que nos descrevesse o mecanismo de recapitalização ou resolução over the weekend, portanto, sobre o fim de semana, que é a recomendação do Banco de Compensações Internacional. Vamos ver, eu, quer dizer, não me, digo-lhe com honestidade, enfim, não me preparei para esse tipo de perguntas no contexto desta audição. O que é um facto é que... Não tem reflexão sobre isso? Sim, mas repare, mas o que é um facto em relação à questão da resolução é isto. Na construção do que nós chamamos a União Bancária, a resolução foi dirigida, embora ainda incompleta, porque bem sabemos que não há o fundo, como um dos pilares essenciais. Enfim, muito embora muitas incertezas pirem sobre a União Europeia e, enfim, as questões financeiras associadas, a União Monetária em particular, a verdade é que isto não será uma tendência que veio para ficar. Portanto, quer dizer, a resolução, como o pilar que se adiciona ao Mecanismo Único de Supervisão e ao Sistema Comum de Garantia de Depósitos, vai ser... é, já é, não é? Mas não vai ser uma coisa que se anteveja para reverter, não é? Pelo menos neste horizonte não há nada irreversível a longo prazo, não é? E, nesse sentido, é por isso é que me parece que esta tem de se olhar, enfim, independentemente da participação em Bruxelas, na própria elaboração da relação europeia, depois, entre nós, temos também que fazer o nosso trabalho no sentido de contemplar, às vezes, enfim, as melhores soluções, porque às vezes há pequenos pormenores que passam despercebidos, mas depois, para quem tem de lidar com a aplicação, ganha um grande relevo. E, portanto, o que eu diria é que o modelo da resolução, tal como agora está pensado na União Europeia, é uma realidade que vamos... que é para seguir em frente e que vamos ter de lidar com ela, não é? Mas, eu agradeço essa relação que faz entre a medida que foi tomada em Portugal, a União Bancária e os diversos mecanismos europeus, até porque isso é certamente um campo que carece de ser estudado também na nossa Comissão, mas gostava que nos descrevesse o mecanismo recomendado para a resolução over the weekend sendo traçado pelo Banco de Compensações Internacionais. Sim, no fundo, no fundo, repara uma coisa, não sei se é uma tradição dos portugueses serem pioneiros, mas, no fundo, já foi isso que nós fizemos, não é? Portanto, já foi isso que nós fizemos, não é? Agora, neste caso concreto... Pode explicar-nos em que é que consiste? Se nos puder explicar em que é que consiste, para nós compreendermos que arquitetura é essa e exatamente como é que se processa. Olha, eu vou-lhe dizer e peço que compreenda isso. Desde agosto, eu emergi e, aliás, já me chama aqui o Sr. Deputado, fechou-me a atenção para ter a acumulação das duas funções e, nesta tarefa, e, portanto, não tenho dedicado tanta atenção quanto já noutros momentos dediquei, enfim, ao estudo desses documentos internacionais. E, por isso, ainda para mais, numa área que evolui a uma velocidade, à velocidade da luz, não é? Com as diferentes sedes, o G20, o EPI, o Banco de Pagamentos Internacionais, como disse, mas, enfim, a reflexão também na EBA, no Banco Central Europeu, há uma série de instâncias, não é? E, portanto, eu, enfim, pedindo a compreensão da Comissão para isso, mas, neste momento, eu, enfim, gosto, para me pronunciar, gostaria de estar, enfim, completamente consciente que estava de posse da informação atualizada. Eu, neste momento, não gostaria de entrar por aí, porque, neste, as dores de cabeça que eu tenho já são tantas que agora não tenho podido mais nos últimos sete meses. Mas, pode ao menos dizer-nos, na sua opinião, aquilo que se fez em Portugal foi a aplicação desse mecanismo? Ah, pá, o que se fez em Portugal, em primeira linha, foi a aplicação da nossa geração, mas tem-se o adjacente a esse espírito. No fundo, é exatamente o que eu disse, nós começámos, no fundo, a fazer isso, não é? É evidente que as ações no setor financeiro têm de ser sempre decisivas, não é? Porque não se podem arrastar por muito tempo, mas também há riscos, porque, conforme eu escrevi, e isso posso testemunhar, porque não há nenhuma inconfidência, conforme eu escrevi no texto que mandei à Comissão, opar, quando, naquele fim de semana de 2 e 3 de Agosto, ninguém tinha a certeza do que é que ia acontecer no dia 4, como é que as pessoas iam percepcionar isto, se ia haver corridas, podem, as pessoas não tinham, porque, precisamente, se estava a explorar terreno novo. Felizmente, enfim, as coisas puderam estabilizar-se e, com as dificuldades, acho que vão, vamos, estamos todos a trabalhar para o melhor desfecho que for possível, não é? Como eu tive sorte, enfim, de ser o último a falar nesta reunião, aproveitei para ir a algumas das questões mais conceptuais sobre o sistema financeiro e de supervisão, que abordou na sua intervenção e achei que seria interessante e, aliás, acho que é de facto. Eu pergunto-lhe se, do que conhece do mecanismo do BPI, do Banco de Pagamentos Internacionais, determinado para recapitalizações e resoluções durante um fim de semana, portanto, feitas a uma sexta à noite para o Banco abrir a uma segunda e, pelos passos todos que elas implicam, se elas são compatíveis com uma fuga de informação nos dois dias que as precedam? Repare, o simples facto de se estar a trabalhar, e o Banco de Pagamentos Internacionais é, realmente, uma instituição de enorme craveira nestas matérias, no fundo, numa espécie de manual de instruções para agir nestas circunstâncias, é formidável, porque facilita as coisas. A ideia de fazer o change-over, no fundo, no fim de semana, também se percebe. Mas isso só é possível, repare, isso só é possível, se as próprias instituições tiverem obrigações que já têm, de, periodicamente, reportarem ao Banco de Portugal planos de resolução, toda uma série de obrigações, que é verdade que têm uma grande carga para as instituições, têm muitos custos, mas que, se forem levadas a sério, é preciso também fazer sempre esse pressuposto, acabam por ter como efeito, depois, no fundo, estarmos prevenidos por uma emergência. É um pouco como, enfim, os simulacros, os sismos, não é? Quando eles depois ocorrem, nós já sabemos o que é que devemos fazer. Portanto, isso em si é muito bom, porque, repare, a partir do momento em que uma instituição, como o Banco de Pagamentos Internacionais, quer dizer, estabelece essas guidelines, isso repercute-se, evidentemente, nos bancos centrais, e é feito numa escala que transcende, aliás, a Europa, não é? E, portanto, isso é, quer dizer, e, certamente, é muito positivo para se alguém voltar a ter de aplicar medidas de resolução, embora o que nós, penso eu, todos desejamos, é que não tenhamos de aplicar novas medidas de resolução, não é? Se o mecanismo de intervenção é infalível apenas, na medida em que a informação que é fornecida pelo supervisionado ao supervisor é verdadeira, então, todas as estratégias, quer do BPI, quer dos bancos centrais, mesmo num caso de resolução, podem sempre oferecer surpresas, como foi o caso. Não, mas eu acho que essa fase já está ultrapassada, hoje a supervisão já não, não é, de modo nenhum, e se é que, enfim, é de, opar, a supervisão também tem as costas largas, não é? E foi evoluindo, houve uma aprendizagem, e hoje isso já não ocorre, quer dizer, por todo o lado, e nem quero que estar a particularizar, mas já hoje uma supervisão intrusiva, com grande intensidade, inclusive da parte de Portugal, dos reguladores portugueses. Portanto, eu penso que é, pronto, é lamentável que estes problemas ocorram, mas temos todos que fazer uma aprendizagem com eles, tanto no plano legislativo, como do comportamento enquanto, digamos, agentes financeiros, que também somos, quanto mais não seja como consumidores, não é? E as instituições, sobretudo, que é aí que de facto se joga tudo, isso eu também concordo, quer dizer, quer dizer, as instituições têm que desenvolver uma cultura virada, como eu dizia há pouco, no fundo, para o seu próprio autocontrolo, não é? Pois lá está, a piscada de rabo na boca, volta sempre ao mesmo, não é? Portanto, a supervisão só funciona se não for necessária, se o banco for sincero nas informações que dá, porque a verdade é que houve, de facto, uma supervisão intrusiva e não detectou grande parte dos movimentos que originaram o colapso. Não, 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 peço desculpa, aí nesse aspecto, não concordo com o Sr. Deputado, neste aspecto, repare, veja, a supervisão hoje tem instrumentos, e quando eu digo hoje já é, já não é, hoje é um passado muito recente, para poder ir fundo na avaliação das coisas, e portanto não se conformar, e portanto, quer dizer, é apresentado um documento, tem poderes para insistir, contestar, ver melhor, fixar inspectores, etc. Agora, com certeza que tudo isto é dificultado, e não quero agora estar a falar de casos concretos, se houver uma orientação deliberada para, enfim, ocultar informação, isso é dificultado, não quer dizer que não se possa, não se possa, mesmo assim, verificar em muitas outras coisas, isso tem ocorrido, reparo, mesmo em Portugal, não? Tem-se ter... Mas neste caso é que não ocorreu, portanto, eu só posso depreender das suas palavras que nos está a dizer que a supervisão em Portugal tem instrumentos que não usou. Não. Não tenho outra, não consigo interpretar de outra forma. Eu peço-lhe desculpa, mas eu a esse ponto faço muita questão, até porque não seria deontologicamente correto da minha parte. e eu reparo. Eu nunca, não estou, nem de modo nenhum, e acedi com todo o, enfim, o gosto às perguntas que me colocou, mais, como disse, no caráter conceitual, mas, não ouvirá da minha parte aqui nesta sede qualquer espécie de crítica à supervisão do Banco de Portugal. Isso fica muito claro, ou qualquer outra. e por uma razão muito simples, é que não é isso que eu estou a fazer, nem essa a minha função. Portanto, independentemente do que eu possa ter escrito ou pensado, isso agora, peço-lhe desculpa, não está aqui em causa, e, portanto, peço-lhe compreenda isso, porque é uma questão muito importante e que eu não queria de maneira nenhuma que ficasse qualquer equívoco sobre isso. Pelo contrário, eu disse aqui desde o início, a medida de resolução é um dado. O meu contributo foi nesse âmbito, o que está para trás disso. Certamente, haverá quem responda, mas não tenho nada que ser eu, nem tenho nada que o fazer. Mas permita-me a mim que tire conclusões daquilo que diz, e, portanto, se nos diz que o Banco de Portugal tem instrumentos e a supervisão tem instrumentos para que não sucedam casos destes e eles sucedem, alguma coisa de mal aconteceu. Não, 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 Sr. Deputado, desculpe-me lá, não queria prolongar, mas não é para que sucedam casos destes e não sucederam. O que o Sr. Deputado disse foi se tinha instrumentos para se conformar só com a informação que era dada. É uma coisa diferente, não é? Não estava sequer a partir... que aconteceram? Cadar aconteceram coisas mais complexas, mas, quer dizer, portanto, a informação que era dada hoje, os bancos têm, todos eles, muita maneira de achecar e, portanto, isso... São planos diferentes. Eu não focalizei no caso A, B ou C. Disso só como, até porque me disse que estava a colocar a questão num plano conceptual e isso é interessante, devo dizer-lhe, mas a questão é a esse nível, não é? Quer dizer, não, não, não. A supervisão hoje, eu diria, em lado nenhum da União Europeia é uma supervisão que se limite a aceitar a criticamente a informação que lhe é dada. Não seria, de facto, não é? Abandonando então esta esfera do debate e ainda algumas questões que já foram de certa forma abordadas, eu gostava de voltar à avaliação da eventual diferença entre a perda por liquidação e a perda por resolução, sendo que a dos credores não pode nunca ser maior no segundo caso do que seria no primeiro. Essa avaliação, desde o primeiro momento que nós tentámos obter esclarecimentos sobre ela junto do Banco de Portugal, e junto até da Ministra das Finanças, e isto foi-nos sempre dito que estava a ser realizada. Vemos que, passados alguns meses, continua em desenvolvimento. É o que depreendo do que disse há pouco. Eu gostava de lhe fazer então uma pergunta que decorre, eu julgo que é independente de quem está a realizar e de qual é para já a sua sensibilidade, mas é a quem é que compete por a diferença que venha a ser avaliada. Vamos lá ver. É o Fundo de Resolução, a sua procura, mas... está aqui, é o Fundo de Resolução, a sua procura, o 145-B, nº 3, caso se verifique no encerramento da liquidação da instituição de crédito objeto da medida de resolução, que os criadores dessa instituição, que os créditos não tenham sido transferidos para outra instituição de crédito ou para um banco de transição, assumiram um prejuízo superior ao montante estimado nos termos da avaliação tal, que assumiriam caso a instituição tivesse entrado em processo de liquidação em um momento imediatamente anterior da aplicação da medida de resolução, ter os criadores de direito a receber essa diferença do Fundo de Resolução. E não nos pode mesmo dizer quem é que está a realizar a avaliação das perdas potenciais e das perdas reais? Não. Não porque, enfim, acho que isso não me compete. Só por isso. Mas, eu só gostava de perceber ao Obrigo exatamente que artigo legal é que não nos responde a esta questão. Qual é o segredo que protege de saber qual é a consultora que está a realizar esse? O artigo, eu digo, não, mas podemos demorar um minuto ou dois. O deputado já me lhe disse que não havia problema. Se o senhor faz favor, se o senhor faz favor, disponha. Eu, 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 é isso, a avaliação de 25F, peraí, vou ser SINF, F6, 445H. Não, mas é uma norma, é uma norma. não, 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 rapaz, talvez para clarificar, vamos ver, a primeira razão para não invocar o nome da entidade é que o contrato ainda não está celebrado, aliás, eu disse isso logo ao início, eu disse isso logo ao início, portanto, e eu sei que estão em curto, porque também participo, não é? Mas não está celebrado. Mas, repare, é que, mas é também outra coisa, de facto, é que quem compete contratar a entidade é o Banco de Portugal, embora quem pague o estudo seja o Banco Espírito Santo. É verdade. Mas nisso nós não temos nenhum problema com ser o Banco Espírito Santo a pagar o estudo, porque também foi o Banco Espírito Santo que abriu os buracos. Vou acrescentar o seguinte, doutor Miguel Tiago, todo o processo desta contratação se segue no Banco de Portugal e o Banco Espírito Santo é só consultado. Sr. Deputado, faz favor. Queria perguntar-lhe se no espólio, no património que ainda reside no BES, tem elementos suficientes que permitam reconstruir os processos de crédito a entidades offshore, apesar de ser ou não ainda titular desses créditos? De um ponto de vista, toda a informação que diz respeito, essa questão é bem complexa, porque, repare, um dos problemas com que nós nos defrontamos é que os clientes não são estanques. Ou seja, há aspectos que estão, digamos assim, pelos sistemas informáticos, que dizem a respeito, as responsabilidades foram transferidas para o BES, mas depois há algumas decorrências que podem depois estar no Banco. Quer dizer, há situações em que toda a documentação que se diga respeito apenas à atividade do BES é da titularidade do BES, embora não esteja na sua disponibilidade física. Só que, repare, muitas vezes o que é que acontece, como houve ativos que se transferiram, pode haver, em relação ao mesmo cliente, situações distintas, tendo em conta a resolução que foi tomada, a medida em si. E, portanto, é uma das dificuldades, é separar a informação, de modo a que não se tenha informação indevida sobre aspectos que já não competem, não é? Já não competem a alguma das instituições. Portanto, isso é um trabalho difícil. Eu compreendo perfeitamente, não queremos pôr em causa a dificuldade e o facto de haver uma boa parte de questões e de assuntos e de créditos e de ativos que estavam sob a alçada do BES, que agora transitaram por outra instituição, mas a pergunta que lhe fiz é se é possível, com o património que está hoje a seu cargo, património do BES, e digo património aqui, refirmo ao património imaterial, informático, registros, arquivo, se é possível reconstruir as operações de financiamento e de crédito? Certamente que sim. Aliás, rapaz, no fundo, todas as auditorias, no fundo, é nisso, e as investigações, é esse acervo de elementos de consulta de que se mune, não é? Exato. E portanto, o BES poderia enviar, por exemplo, a esta comissão, o conjunto de créditos que concedeu a offshores do grupo GES ou tituladas por acionistas do Banco Espírito Santo? Ó Sr. Deputado, eu aí peço-lhe o só o seguinte, formulo-me todas as perguntas que entender, que eu depois, no que toca ao pedido de informação, que nós avaliaremos e responderemos. Agora, neste momento, já começa a ser um bocadinho difícil, porque, repara, é preciso saber se, repara, se é, veja, se é de uma entidade do GES, eu não tenho informação do GES, porque o GES é uma entidade à parte, quer dizer, são outras entidades jurídicas, não é? Percebe? Portanto, isso tem que ser visto como... Desculpe, Sr. Presidente, mas espera lá, um banco, quando atribui crédito... Não, está bem, mas se for crédito, pois, enfim, eu percebo, quer dizer, evidentemente, se for uma operação de crédito que o banco fez, com certeza, pronto, Ah, mas está bem, isso com certeza, é isso, isso, sem dúvida, não é? Mas tem que haver, não, eu estou a dizer isso, porque já houve pedidos de informação que realmente não eram da nossa titularidade, por exemplo, registros de contabilísticos da entidade X, pronto. Eu lhe perguntei se é possível reconstruir os processos de crédito, de financiamento entre o BES e empresas. Seguramente. E dessas empresas reconstruir todo o processo. Seguramente, mal seria que não fosse. Incluindo a avaliação de risco. Também é possível obter esses... Com certeza, é com certeza. Portanto, a administração do BES, hoje, pode saber como é que foi feita, caso a caso, a avaliação de risco de cada um dos créditos que o BES concedeu, incluindo os das offshores, ou empresas do grupo, ou empresas que, não sendo do grupo, eram tituladas por acionistas que também eram acionistas do grupo. Diga-me quais são os casos, por favor, e eu... Muito bem. O PCP entregará um requerimento para solicitar quais foram os créditos que o BES concedeu. O que está em causa, exatamente, o que está em causa, porque... Com os processos realizados no departamento de risco correspondentes, porque isso também é importante. Para nós percebermos como é que é possível escapar durante tanto tempo, às autoridades e à supervisão, uma avaliação de risco falsificada. Que era a base do problema para aquela atribuição de crédito que desviava, na prática, o fluxo de crédito para o próprio grupo e para os seus acionistas, em alguns casos remunerando-os, em alguns casos servindo como remuneração alternativa. Eu pergunto se alguns desses créditos ou créditos do grupo BES, do grupo do GES, peço desculpa, se viram abatidos do ativo, se foram declarados incobráveis, e se constituem parte importante, se ainda há parte desses créditos que constituem parte dos 2 mil milhões de imparidades registados no último balanço do banco? O último relatório e quantas? Peço desculpa. Pois, Sr. Deputado, com toda a boa vontade, mas eu neste momento não estou agora em condições de dar uma resposta segura a isso. Peço que compreenda e eu estou, insisto, na disponibilidade para a informação que for solicitada, mas neste momento não consigo. Uma simplificação quase total. Qual é a empresa que deve mais dinheiro ao BES neste momento? De acordo com... Uma empresa não financeira. A Esfil é financeira. Sim. Então, qual é a empresa não financeira? Porque isso é crédito entre filiais, isso, enfim, está tudo nos relatórios do Banco de Portugal. Mas o crédito em empresas não financeiras é exatamente o crédito que vem pagado nos relatórios que o Banco de Portugal nos enviou. Mas, repara, provavelmente estamos a falar se calhar de empresas que transitaram para o novo banco. Agora não posso... Eu não estou a perguntar a situação patrimonial das empresas. Eu estou a perguntar qual é a empresa não financeira que deve mais dinheiro ao BES. Mas eu não tenho aqui neste momento... É que é uma... Nós não temos empresas não financeiras. Nós só podemos reclamar sobre empresas financeiras. Não, temos empresas não financeiras. Quer dizer, tens empresas não financeiras. Tem aí a lista? Tem aí a lista das empresas que devem dinheiro ao BES? É que pode virar uma cópia. A prestação de informação deve obter a um critério de rigor e eu preferia que tenha toda a disponibilidade para isso para que a Comissão formula as questões e eu depois irei analisá-las para não estar inadvertidamente a dar alguma informação errada porque o universo acaba por ser extenso, não é? Para que não haja equívocos, não é? A dizer que estes documentos que o Soutor tem em seu poder são documentos de trabalho internos, não é? Mas o Soutor disponibilizou-se para nos... para pôr à nossa disposição os documentos. Portanto, eu aguardo tal qual aconteceu com o Soutor da Mariana Mortágua que o Soutor apresenta um requerimento para o mesmo efeito. Não, este requerimento é exatamente aquilo que entrou desde o início dos trabalhos, Sr. Presidente. Mas, Soutor, se for preciso repetir, eu acho que isso não tem mal nenhum, não é? Só estava a perguntar, essa é a lista que o responde àquela que nós felicitámos. Também tem tanto trabalho. Muito bem. É provavelmente a mesma, mas... É um documento. Libertá-la-á quando achar que tem condições para o fazer. Ou quando o Sr. Presidente da Comissão determinar que deve fazer os termos da lei. Eu, Sr. Deputado, não me leva mal, mas são documentos de trabalho, nem sequer foram elaborados a pensar no pedido que foi formulado. Quer dizer, são documentos para a preparação da audição e nada mais do que isso, não é? Podemos então, também não quero estar aqui, uma linha de pressão, até parecer que quero só saber, a principal empresa era para nós termos uma ideia de quem é que está a dever dinheiro ao BES, que é precisamente quem levou dinheiro sem o pagar. Eu gostava de lhe perguntar sobre o método que foi utilizado para deliberar que créditos é que ficavam no BES e créditos é que transitavam para o novo banco. Se nos pode dizer, os créditos que foram provisionados no último relatório de contas do BES, portanto, julho de 2014, ficaram, os que foram provisionados a 100%, ficaram todos no BES ou alguns transitaram para o novo banco? Sr. Deputado, os critérios da deliberação do Banco de Portugal é o Banco de Portugal que cabe explicita-los, não é a mim? Portanto, enfim, porque quando me pergunta dos critérios, quer dizer, os critérios, trata-se dos critérios de uma deliberação de que tem um autor. O autor é o Banco de Portugal. Consequentemente, o Banco de Portugal é que poderá explicitar quais foram os critérios que usou e que, aliás, estão enunciados na deliberação, não é? Estão enunciados na deliberação, não é? Mas eu, depois dos critérios, clarifiquei a pergunta e foi, a pergunta foi, se os créditos provisionados a 100%, ou seja, aqueles para os quais estava prevista uma imparidade total, ficaram todos no BES ou alguns transitaram para o novo banco? Está uma pergunta de facto, não é sobre o critério. Enfim, não estou em condições de responder. Esta pergunta era principalmente para relacionar com a questão de Angola e para saber se, em algum momento, o BES, com o capital remanescente, teve de provisionar a dívida de Angola? Não, eu, neste momento, não tenho elementos para estar a dizer isso e eu relembro aqui um bocadinho o que disse antes. Evidentemente, as coisas estão conectadas porque o pós-resolução não se pode dissociar do anter-resolução, eu percebo isso, pelo menos em larga medida. Mas, se o Sr. Deputado vir no fundo o próprio teor da resolução da Assembleia, o que ele diz, no número 5, é avaliar o processo e as condições de aplicação da medida de resolução pelo Banco de Portugal e suas consequências. Portanto, quer dizer, eu situo-me aqui mais, digamos, numa perspectiva, enfim, com toda a abertura pela Comissão, mas de responder da resolução para a frente, não é? O que não é estanque, tem que voltar atrás porque as duas coisas estão ligadas, mas, creio, faça-me essa justiça também. Mas, Sr. Presidente, de acordo com a informação que foi dada a esta Comissão e à Comunicação Social, a decisão de provisionar a dívida de Angola, se é que essa decisão existiu alguma vez no BES, foi tomada após a resolução. Aquilo que lhe pergunto é se o BES, alguma vez, com o capital remanescente, provisionou a dívida. Provisionou a imparidade estimada para aquela dívida, é isso que me refiro? Se provisionou, não há a ver uma coisa? Estamos a falar de 3.5 mil milhões de euros, não é propriamente uma coisa que desapareça sem se dar por isso. Mas repara uma coisa, isso foi provisionado, mas repara uma coisa, isso foi provisionado no contexto da medida de resolução. No contexto da medida de resolução... Não, não é essa a questão, quer dizer, o provisionamento desse crédito foi efetuado no contexto da medida de resolução que foi adotada, percebo? Isso contradiz frontalmente aquilo que nos tinha sido dito até agora, que tinha dito que a dívida de Angola, ou seja, a imparidade da dívida de Angola, tinha sido abatida ao capital remanescente. A provisão tinha sido abatida ao capital remanescente do BES. Aquilo que nos está a dizer é que foi abatida ao capital que foi injetado pelo fundo de resolução. Portanto, são duas coisas diferentes. Não, não, não é isso, desculpe lá. Se pudesse então explicar... Vamos lá ver. Quando a medida de resolução foi adotada... Peço desculpa. Quando a medida de resolução foi adotada... O Sr. Doutor vai explicar então... Pelo menos tentar. Quando a medida de resolução foi adotada, houve um provisionamento do valor desse crédito. Precisamente foi um dos ajustamentos que se atendeu necessários no quadro da medida de resolução determinada pelo Banco de Portugal, em conjunto com a PRICE que auxiliou nesse processo. Em que entidade é que foi feita a provisão? A provisão... A provisão... Onde era, digamos, os resultados do Banco Espírito Santo? Onde é? Essa provisão está, portanto, contida nas contas atuais do BES. Do BES. E o BES, apesar de ter feito a provisão, aceita que o crédito pago, que era a única possibilidade de obter qualquer espécie de diminuição dessa provisão, seja feita no novo banco. Não é um problema... Peço desculpa, Sr. Deputado. Não é um problema de... se trata de aceitar ou não. E isto já estava feito assim no dia 4 de agosto. Porque isso foi parte integrante da medida de resolução. É estranho porque julgo que a 6 de agosto, ou perto disso, há uma conferência ou uma declaração pública dizendo que o que justifica os 3.9 mil milhões do fundo de resolução é precisamente a necessidade de provisionar a dívida de Angola. Portanto, essa informação, pelo menos, confirma-nos que é falsa. O que eu posso dizer é, neste momento, enfim, realmente é isto, não? Tem conhecimento dessa declaração pública? Hum? Tem conhecimento dessa declaração pública? O Sr. Deputado acaba de falar. O Sr. Deputado é a justiça? Não. Não estou a ver. Não estou a ver. Não tem que ver. Sim, a verdadeira não estou a ver o que é que se trata, não. Percebi que as provisões correspondentes a papel comercial do GES ficaram no BES. A pergunta é porque é que isso não está esclarecido ainda junto do conjunto de pessoas que têm vindo a exigir o reembolso desse papel comercial. Primeiro, se confirma que está no BES, foi aquilo que me pareceu. Por que é que as pessoas não conseguem obter, então, esse pagamento? Algumas delas ainda devem pensar que está no Novo Banco porque isso, a determinada altura, foi dado a entender, de facto, que transitaria para o Novo Banco. Ou seja, pode haver uma parcela de pessoas, pequenos investidores, compradores de papel comercial, às vezes até inadvertidamente, que pensam que está no Novo Banco. Aliás, tanto quanto eu sei, o próprio Novo Banco ainda não esclareceu cabalmente isso. É bom que isso fique hoje claro, mas também já agora qual é a disponibilidade e a liquidez que o BES tem para assegurar esse pagamento, em que prazos e qual é, portanto, o que é que pode dizer a essas pessoas. Abriu duas linhas de contato com acionistas e com investidores. Se pudesse dar-nos um resumo dos resultados dessas linhas de contato, quer nas solicitações, quer nas respostas, também era importante. E eu gostava só de ler a passagem do comunicado do Banco de Portugal. Sr. Presidente, vai só dar-me uns segundos de tolerância para dizer o seguinte. Os ajustamentos apurados... Isto é um comunicado do Banco de Portugal, que data do dia 13 de dezembro de 2014, e diz o seguinte. Em base individual, os ajustamentos apurados pela price ascendem a 4.9 mil milhões de euros. O impacto global destes ajustamentos após o efeito fiscal é 3.7 mil milhões, enfim. E depois diz assim. Os referidos ajustamentos, em base consolidada, integram, nomeadamente, o reconhecimento das imparidades no valor de 2.7 mil milhões de euros relativamente às aplicações realizadas anteriormente pelo BES junto do BESA, 1.2 mil milhões de euros referentes a reforço de imparidades para a carteira de crédito consolidada, e 759 milhões de euros relativos à redução do valor de ativos imobiliários. Dando-lhe a entender que é esta soma que justifica o valor que está à confiança do fundo de resolução. Se eu estou a interpretar mal, gostava que me esclarecesse. Se eu estou a interpretar bem, isto nega a ideia de que a provisão foi constituída integralmente com o capital remanescente do BES. Pronto, Sr. Presidente, desta... Ah, termino com uma última pergunta. Já no seu mandato, e portanto não quero que me responda com... não posso falar-lhe do passado. Já no seu mandato, houve algum crédito abatido ao ativo do BES? Ou seja, houve algum crédito declarado incobrável? Muito obrigado. E se houve quais?